Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Amós 5, 24 A sabedoria popular alerta. As aparências enganam. E, em muitos casos, esse alerta é bem-vindo. Quem nunca confiou em alguém que parecia ser um amigo, mas depois traiu a confiança? Infelizmente, isso é comum e pode acontecer dentro do nosso trabalho, entre os amigos, na vizinhança e até na família e na igreja. Mas é preciso que sejamos honestos. Existem situações em que a nossa aparência engana os outros. É bem provável que cada um de nós já tenha enganado outras pessoas. Quem sabe nós sejamos aquela pessoa que já traiu a confiança do outro. Talvez nós queiramos mostrar para os outros alguém que não somos de verdade. O texto do profeta Amós nos mostra que é justamente isso que o povo de Israel estava fazendo. Eles estavam tentando enganar a Deus. Eles participavam de todas as atividades de culto que precisavam. É como se eles cantassem no coral, ofertassem e participassem das diversas atividades da igreja, mas o coração deles estava longe do Senhor Deus. Faltava o mais importante, a fé verdadeira no Deus verdadeiro. Por isso, o profeta expressou a vontade de Deus da seguinte maneira. Quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Veja, nós podemos ser enganados pelas aparências e podemos enganar com a nossa. Porém, com Deus é diferente. Ele conhece profundamente corações e mentes. Deus quer justiça e honestidade. E isso só surge de uma fé que tem Deus em primeiro lugar. Toda a vida de culto segue essa fé. Deus sabe que isso é impossível para nós conseguirmos sozinhos. Por isso, Ele enviou aquele que é de fato justo, já que nós não conseguimos ser, para poder cumprir a vontade de Deus em nosso lugar. Cristo não é só verdadeiro. Ele é a verdade que garantiu a nossa salvação. Oremos. Deus, ilumina a minha mente e coração para que eu siga a Tua vontade e que eu possa ser verdadeiro em todas as coisas. Em nome de Cristo. Amém.